E, cara, eu acho que cada vez mais o artista precisa ser versátil, seja na música ou seja na comunicação dele. Por exemplo, a Ludmilla é uma artista que todo mundo conhece como artista pop, funk. Do nada ela veio com um projeto de pagode que hoje em dia esgotou o do Rio, lá no sambódromo, em 11 horas. Quando você iria dizer que a Ludmilla ia ser uma artista relevante no pagode ainda mais sendo uma mulher, sabe? Isso que... Que é um gênero que é muito machista, né? Pá, cacete. A gente falou isso. Eu tava falando isso com um vídeo que eu falei... Ele tava falando um pouco de rap e tudo mais. Até porque a gente tava fazendo a brincadeira que a gente vai fazer daqui a pouco com você, diferente, mas... E a gente falando, assim, que acaba que ele falou muito mais homens numa brincadeira. E aí ele tava falando, cara, é muito louco como realmente o mercado vai se moldando, o público vai se moldando por isso. E o pagode é inacreditável. O pagode é um que você fala assim, cara... E a Ludmilla, ela tá conseguindo vir com esse... Que é um movimento que é muito importante ter uma... Como a Marília, Maera e Maraíza fizeram isso no Sertanejo também, outras um pouco atrás, mas que veio esse movimento, que veio puxando várias mulheres e tal. E que eu vejo muito isso no pagode. Então, hoje ela é a referência de mulher no pagode, né? Sim, sim. E eu acho que isso tem muito a ver também com a dinâmica hoje da internet, da forma que a música é lançada. Quando você precisava encaixotar tudo em álbuns físicos, né? Que dependiam de meses de preparação, distribuição, as coisas eram um pouco mais encaixotadas, assim. Você não tinha tanto espaço pra fazer experiências como essa, assim, sabe? Ah, vou lançar um projeto paralelo de pagode aqui. Porque a história do Numanice é... que ela falou, se eu não me engano, foi, tipo, uma votação de... Na verdade, ela tinha lançado... Ela tinha feito um feat com o Vô Pro Sereno, e que, na verdade, tem até uma história engraçada, porque ela não sabia que ia ser... Ela foi pra um show do Vô Pro Sereno, ela não sabia que era gravação de DVD, e eles falaram, Ué, cheguei e saiba aí. Ah, gênio! É, só bem no palco cantar com a gente, ela cantou e virou um feat. Que doido! Gênio! E aquela foi a gravação? Hã? Aquela acabou sendo a gravação do feat, ou ele... Acabou sendo... Ela tava, tipo, de óculos, ela tava com roupa de show, sacou? Canta muito, né? Tipo, ela foi lá, tipo, ah, vou subir, dar uma palhinha aí, a parada virou, sei lá, já tem não sei quantos milhões de plays. Foi o primeiro hitzão, um pagode que ela lançou, né? Ela já tinha feito parceria com o Tiaguinho e tal, mas essa música bombou bastante na época. E aí a galera começou a pedir, tipo, pô, Ludmilla, lança um projeto de pagode, lança um projeto de pagode. Aí ela fez, tipo, ah, gente, se vocês votarem, acho que no prêmio multishow, uma coisa assim, se eu ganhar, eu lanço o EP de pagode. E ela ganhou e ela lançou o EP de pagode e a parada explodiu, sacou? Então, tipo assim, isso é um... Mas como é que foi? Ela chegou na gravadora e falou, galera, vou fazer pagode agora. Então, eu coloquei? Então, a história é de que a galera foi... Eu não tava na época, né? Mas eu conheço a história de que a gravadora não foi tão a favor, assim. E ela... Hã? Foi meio... É, que é normal, né, cara? Você tem um artista desse tamanho, você fala, cara, vou lançar um... E foi na pandemia ainda. Vou lançar um projeto de pagode. E aí você, tipo, como assim? É tipo, sei lá, o Michael Jackson querer lançar um... Um reggae. É, exato. Fazer um projeto de reggae, assim. É, o Snoop Dogg fez isso, ficou uma merda. Não é muito... Mudou pra Snoop Lion. O negócio da vida foi horrível. Então, tipo... Aí, tipo, a galera... Por isso que eu falo, por isso que eu falei no início, de... Não dá pra você ser tão... Você ter verdades escritas em pedra, assim. Você tem que ir lá ver... Tem uma frase que meu pai fala muito, assim, que é... If it sounds good, it is good, né? Tipo, se soa bem, se tá soando bem, é bom. Tipo, não tem que inventar a roda, sabe? Só tem que ser bom, tem que conquistar as pessoas e tal. É... Tem que fazer com que as pessoas queiram ouvir aquilo. E é isso que importa na música, eu acho. E aí ela... Enfim, ela bancou o projeto, né? Feitou, quis fazer. Lançou, foi um sucesso. E hoje é, tipo, o principal projeto dela. E tá esgotando aí pelo Brasil já 20 mil ingressos, 30 mil ingressos pra ver uma única artista, sacou? E é realmente um fenômeno, ainda mais num gênero, que até tem muitas críticas recentes que a galera fez, de, tipo, é... Dos ingressos serem caros, de, tipo, ah, você não tá... É... O público que... Do início, né? Que te acompanhou desde o início não tá conseguindo ver seu show, que tá muito caro, só a galera que tem dinheiro que tá podendo acessar. Mas, cara, pensa também o quanto é foda uma artista... É... de origem periférica, uma mulher preta cantando pagode, que é uma parada, assim, tipo... E homossexual também. É, ela... Assim, ela quebra todos os... Todos, exato. Todas as bandeiras, assim. E... E ela tá valorizando um gênero que geralmente é associado a camadas mais populares, e sempre vai ser, mas ela tá conseguindo valorizar como produto e cobrar isso, sabe? Tipo, e fazer dinheiro com isso da maneira que ela tá fazendo. Cara, eu acho isso... Acho que isso engrandece o gênero, na verdade. É que nem o sertanejo. O sertanejo também foi um gênero... É um gênero que vende em camadas populares e é o gênero mais ouvido do país. A galera gasta os tubos com o festival do sertanejo. É uma máquina de dinheiro. O que o pagode não pode ser também? O que a Ludmilla não pode ganhar também? Então, realmente, não entendo muito essas críticas, assim, sabe? Tipo... Mas eu não entendi uma coisa. A crítica é ao pagode e a Ludmilla... Não, ao preço dos ingressos. Mas no geral ou dos shows dela? Nos shows do Numanice. Ah, tá. Do Numanice, ok. O próprio Tiaguinho também no Tardezinha também ele fazia um evento bem premium, assim, né? Sim, sim, sim. Que, por sinal, esse moleque tava diretamente envolvido numa das coisas mais históricas que eu já presenciei que foi o Tardezinha no Maracanã, irmão. Assim... Tardezinha no Maracanã. Cara... Eu gosto de falar uma frase que... É meio soberba, mas eu gosto de falar entre amigos, tipo... Eu sou o único IR da história que tem um Tardezinha ou Numanice no currículo. Cara... Cara... Estranho sagrado. É mesmo? Porra. É uma frase legal de se falar, assim, tipo... Porra, histórico. É, tu pode peitar porque realmente é verdade, né? Não, e cara, inacreditável. Eram... Foram, sei lá, cinco horas de show. Foi um negócio inacreditável. Foi, tipo, cinco, seis horas. Sei lá. Acho que foi isso. Imagina o Maraca lotado. Que Tardezinha, pra quem não sabe, é o especial do Tiaguinho, né? É. É, o de pagode. Exatamente. Convida outros artistas e tudo mais. Mas é o Tiaguinho que assina, né? É, é o projeto do Tiaguinho. Não, sim, mas ele convida outros artistas. Convida. E nesse dia, foi até a gravação que foi pro Globoplay, né? Foi pro Globoplay. É. Saiu nas plataformas digitais, mas foi gravado um documentário também, né? do Tardezinha. E foi o último Tardezinha. Agora ele tá voltando com o projeto, mas até então o projeto tinha sido encerrado, aquele foi o último. Ah, é? Encerrou nesse? Eu não sabia. Encerrou. Que tinha encerrado naquele. Encerrou naquele. Ah, é. E, inclusive, foi na boca da pandemia, né? Foi, tipo, dezembro de 2019. Logo depois veio a pandemia. Então, tipo, foi um projeto de celebração do mundo pré-pandêmico, assim, sabe? Que, infelizmente, tava por vir, né? É, exato. E, tipo, claro, assim, não quero tomar um protagonismo de um projeto desse que envolve milhares de pessoas, mas eu era uma engrenagem ali no meio, mas, cara, foi uma experiência muito foda, assim, tipo, participar disso, estar lá, participar de um projeto que envolve Globo, envolve Tiaguinho, Som Livre e Tardezinha. do projeto do Manasse 2 ao vivo, que foi gravado no Museu do Amanhã, da Ludmilla. Que é, cara, foi um projeto, assim, tudo da cabeça dela, eu só executei junto com as equipes, mas, cara, você literalmente levar o pagode pro museu, assim, tipo, o conceito por trás é muito foda, sabe? É forte, né? É forte, exato. É, tipo, tem até uma... um paralelo com o que a Beyoncé e o Jay-Z fizeram naquele projeto The Carters, que eles gravaram um clipe deles dentro do Louvre. E aí, tipo, geralmente os museus, eles são mais inacessíveis a artistas e a população negra, no geral, né? Tipo, os museus clássicos, eles são muito ligados à cultura branca, né? E, então, foi uma coisa meio de conquista de espaço, assim, né? Tanto da Ludmilla com esse projeto quanto da Beyoncé, esse projeto que eu falei, quem não conhece, vale a pena ver, que ela gravou um clipe dentro do Louvre e a Ludmilla, a MC Beyoncé, gravou no Museu do Amanhã, que é um museu que tem essa pegada do, né, de mais progressista, mais museu do amanhã, né, do futuro e tal. Então, faz todo sentido, assim, de, tipo, é o pagode do amanhã, assim, ela, tipo, meio ela visualizando o pagode do amanhã sendo muito mais inclusivo do que é hoje, assim, sabe? Meio que essa poesia por trás do projeto. É muito foda.